Alô? Ai, ninguém tem telefone nessa casa não, é? Alô? Alô? Ela tá falando o quê? Dona Sônia? É, ela mesma. Por quê? Quem é? Dona Sônia, quem tá falando aqui é a bandidagem, tá ligado? Eu quero que a senhora ouça com o maior calma aqui, tá ligado? O bagulho é o seguinte, nós estamos com o teu filho no poder aqui, sequestrado. Meu filho? Que lê isso? Que lê senhora da minha escola, garoto? Não tava lá, mas a gente passamos lá e catamos meia nota, tá ligado? Agora tá com a gente aqui na caixanga, querendo saber qual vai ser a porra do resgate. Eu duvido que ele esteja com você, te enxerga, moleque. Duvido que ele esteja matando ela pra estar aí com vocês. Ah, mas o moleque não, então peraí. Só, 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 só. Ô, moleque, vem cá. Ah, na hora dessa, gente. Vem aqui, velho. Vem aqui, porra. Vem aqui, porra. Ai, 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 bate, para. Fala com a tua coroa aí, fala com a tua coroa aí. Tá, tá. Mãe, sou eu, mãe. Eu tô aqui com os bandidos. Mãe, me ajuda, por favor, mãe. Que lê? Isso é tu mesmo? Ô, moleque, quem vai ter que te salvar de mim? Que são eles, ô, palhaço. Olha só, garoto. O teu pai não paga aquele erboleto caro. Que é pra tu ficar de sacanagem na rua com os outros não, tá, moleque? Tu não vai estudar. É o quê, mãe? Como assim, mãe? Ah, mas teu pai vai ficar sabendo de um negócio desse quando o teu pai chegar, Cleilson. Vem cá, chama esses desorientados. É pra ter uma conversa séria com eles. Ô, mãe, imagina... Ô, minha senhora... Minha senhora, a minha mão da tua erventa, ô, palhaço. Também você tá falando com o pai. Não é senhora não, tá vendo? Ô, minha senhora, tá segrando que a minha cara já morreu. Pelo amor de Deus. Sacanagem. Olha essa tua boca. Tu olha, tu presta atenção. Como é que tu tá falando comigo? Que eu não sou tuas coleguinha não, tá, meu filho? Ih, caralho, é o papo da coroa. Olha só, olha só. Coroa! Minha mão da tua erventa, ô, palhaço. Olha só, tu manda esse moleque pra casa agora. Pessoal, eu faço até desculpa aqui pra senhora, tá? Só que é o seguinte. Eu quero saber do papo ter resgate aqui, entendeu? Porque senão, infelizmente, nós vamos ter que passar teu filho. Passar! Mas passar! Mas esse prazer ninguém me tira, meu amor. Porque quem vai passar daqui a pouco esse moleque sou eu se ele não chegar em casa. Você tá me entendendo? Chama esse moleque e manda ele pra casa agora. Olha só, minha senhora, pelo amor de Deus, eu quero falar um papo com a senhora aqui assim, na moral, na responsa mesmo. Eu quero que esse moleque aqui saia vivo da parada, mas se a senhora não cooperar... Tá de muito papinho já, tá? Tu fica quietinho na sua. Porque senão daqui a pouco a chinela vai cantando essa tua bunda magra. A gente tá entendido, meu filho? Tô entendido então, senhora. Manda esse estrupício pra casa e manda ele trazer alho. Porque aqui em casa tá em falta, tá? Minha panela tá no fogo, meu feijão tá quase queimando. Não tem tempo pra ficar de conversinha com vocês, não. Dá-se me dar licença. Bom dia. Cara, aí tá coroa neurótica mesmo, hein, irmão. Estressadona menor. Fala o papo. Aí, seu bandido, eu posso ficar aqui com vocês? Pode. Primeiramente, TIG TIG! Alô, galera de Minas Gerais. O canal Luiz vai tá aí com um show de stand-up. Primeiramente, comédia a alma de maracujá. No espaço cultural do Shopping Estação BH, às 21h. É isso aí, galera. Ingressos já vendo na bilheteria e também no site Simpland. Tá passando aqui embaixo. É isso aí, galera. Só vai lá e já leva pão de queijo também. Beleza. Demorou, BH. Vai ser curto. Vai que não tá melhor. A gente vai. Garanta três de paro, isso não vai ficar de fora. É isso aí. Vai. Tá.